No vídeo de hoje vamos falar sobre a possibilidade de contratação de Nátio Fernandes, cada vez mais perto do Galo. Vamos falar também sobre o atacante Marinho dos Santos. Confira essas duas notícias no vídeo de hoje. Fala aí, massa atleticana! Eu sou Mauro Luciano aqui do canal Webcam. Pessoal, já vai chegando e deixando aquele like nesse vídeo, vai se inscrevendo no canal e acionando o sininho das notificações. Isso é muito importante para o canal Webcam e para vocês também, porque toda vez que tiver novas informações, já vai aparecer uma notificação automática aí mesmo no seu celular, pessoal. Para isso tem que se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Bora para o vídeo! Esse vídeo é patrocinado por OneFootball. OneFootball é simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você encontra todas as notícias sobre contratações e dia a dia do seu clube do coração. Lá no OneFootball também tem ao vivo e de graça, isso mesmo. Ao vivo e de graça os campeonatos francês e alemão. Para acompanhar todas essas notícias e campeonatos ao vivo e de graça, baixe o app. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. A primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre Nátio Fernandes. Nátio Fernandes está ficando cada vez mais perto do Atlético. Ontem, Luciano Claves do canal Identidade 13 já tinha trago a notícia em seu Twitter e no canal Identidade 13 aqui mesmo no YouTube, dizendo que São Paulo ia tratar diretamente com Nátio Fernandes, tratar sua vinda para o Atlético. Logo depois, o diário Olé trouxe a mesma informação, que o São Paulo e o Atlético vai insistir sim no meio-campista do River Plate, um dos pilares aí do time de Galhardo, né? E para vir para o Atlético e reforçar o clube Atlético Mineiro, o ataque ainda mais do meio-campo para frente do nosso galão da massa, né pessoal? E está se aproximando, sim, cada vez mais as negociações desse jogador, né pessoal? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que vai ser uma boa Nátio Fernandes no galão da massa em 2021? Deixe a sua informação e a sua opinião lá nos comentários, tá pessoal? E aí pessoal, partiu agora a notícia sobre o Marinho. A última notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o atacante santista, vice-campeão da Copa Libertadores da América em 2021, o atacante Marinho, isso mesmo, atacante Marinho que vem sendo especulado no Atlético desde o ano passado, a sua vinda para cá, na verdade desde quando o Sampaoli veio para o Atlético, já se especula-se, Marinho, né? Já era especulado no Atlético. E muita gente falando nas redes sociais, perguntando sobre o Marinho, muita gente falando que o Marinho está vindo para o Atlético, está negociando com o Atlético. E aí uma notícia nas redes sociais, dizendo que o atacante Marinho vai priorizar ir para o exterior, ir para fora do Brasil. Mas, se ele ficar no Brasil, o Atlético entra forte sim na disputa pelo jogador, tá pessoal? Então pessoal, é um jogador mais experiente, a idade um pouco mais avançada, mas procura mesmo assim a sua prioridade é ir para o exterior. Se não for para o exterior, com certeza o Atlético vai entrar forte e muito forte pelo atacante Marinho, viu pessoal? Então galera, esse era o nosso vídeo de hoje, rápido e informativo para vocês. E se você quiser ficar muito bem informado sobre todas as notícias, informações, dia a dia do Galão da Massa, não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Deixe um like nesse vídeo também, que é para fortalecer o nosso trabalho aqui do canal Webcam, pessoal. Boa sorte para o nosso Galão da Massa nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Forte abraço para todo mundo, aqui é Galo. E agora? E agora? E agora? Obrigado.